eu não fico sem meu café gente não fico pode não ter leite pode não ter suco mas o meu cafézinho preto e eu gosto da marca melita como eu já disse pra vocês né nossa é outro sabor pessoal mas tem que ser desse aqui é o tradicional tem que se dar de 8 eu não gosto de café muito forte ele pra mim deixa no ponto certinho não é propaganda não ganho nada não eles nem me conhecem mas sei lá o café que é bom né eu gosto de passar mas também vai de gosto né gente minha mãe gosta de café forte pilão pelé mas eu pessoal também tô fazendo aqui ó torradinha me deu vontade de comer torradinha com ovo frito ovinho frito gente eu tô indo lá para minha mãe ai meu café é claro ai tudo de bom né geminha eu tô indo lá para minha mãe tá vou ficar lá fazer um almoço fica lá um pouco e aí pessoal vocês estão bem gente eu tô num tédio só esse negócio de não ter diária tá todo mundo né na quarentena evitando contatos contatos ai meu deus do céu eu tenho que ficar assim tipo pensando bolando o que que eu posso fazer mas enfim né hoje eu tô aqui na minha mãe eu vim aqui e vou fazer né um almocinho umas comitinha aqui vou até levar mais mais metinha para mim gente aproveitar também vou fazer um bolo para ela o mesmo bolo que eu fiz que eu mandei para o canal que aquele bolo substituindo os ovos tá que eu fiz bolo integral é eu vou fazer aqui para ela só que o dela aqui eu vou fazer com ovo e mais farinha de trigo integral e adoçante só que gente aqui eu vou colocar a colocar chia também para ficar mais nutriente vamos assim dizer ó farinha coloquei o fermento agora ó agora vou levar para assar no forno já pré-aquecido tá vou preparar o almoço pessoal para a carne a pimenta dedo de moça gengibre e o alho já tá aqui preparado eu vou cortar aqui picar aqui esses legumes esses temperos que é o da carne tá bom vamos lá vou colocar o arroz também integral daqui a pouco para cozinhar e as demais coisas estão descongelando feijão e a carne a gente não trouxe minha faca mas sabe que eu aprendi numa um vídeo que eu tava vendo uma culinarista americana gente que a vagem ó é só você fazer tá vendo aqui ó a vagem né só você tirar esses pontinho aqui pelo menos esse tipo de vagem daqui tá até aí você vem tirar essas partes né mas a pontinha dela ó tem aquela outra vagem que a gente tem que tirar assim né aí você tira aquele fiapinho mas esse tipo aqui não precisa é só você vir na pontinha ó e se ela quebra fácil é porque ela tá boa tá vendo barulhinho ó eu não trouxe minha faca né fico perdida sem minha faca minha mãe só tem assim de serra que eu gosto também ou essas daqui não é muito boa tá tá véia ó vou dar uma a ela eu vou dar mas tiverando que ela vai continuar usando essa véia aqui vai dar uma a ela eu vou continuar aqui gente já volto E aí 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 Eu tiro tudo, porque pra gente aqui a gente não tem problema com isso. Eu tiro mais pela estética. A nossa carne tá tudo aqui ok. Agora eu vou picar os temperos, a cebola, a cenoura e a vasca eu vou dar uma ferventada, tá gente, nela. Enquanto eu vou agora cortar a carne. A água já tá fervendo, já dei uma salgada nela. Agora eu vou colocar, ó, que eu tô sem canela de vapor aqui. Eu vou deixar levantar a fervura por uns 5 minutinhos. Quando a cenoura estiver mais ou menos macia, tá? Aqui eu piquei a alho e cenoura. Eu vou agora temperar o arroz. Deixei ele de molho, meia hora. E agora eu vou refogar e cozinhar. O arroz já levantou de fervura. É arroz integral que eu tô fazendo. Minha mãe é chata pra comer arroz integral. Então eu faço bem temperadinho pra ver se ela come. E... Então, vou agora tampar ele. Os legumes já tá no ponto, já vou já tirar. Aqui eu tenho o feijão, também tô descongelando, que eu vou temperar. Quer dizer, tá temperado, só não. Eu vou provar. Minha mãe, às vezes, congela temperado. E... A carne também, ó, tava congelada, então eu tive que descongelar e cortei assim, ó, gente. Em tira, tá? Que eu vou usar. Minha mãe nunca sabe... Eu nunca sei o que eu vou fazer quando eu falo aqui na minha mãe. Porque... Aí eu abro a geladeira e vejo o que que tem... O que que tá ali e vou fazendo. Eu vou desocupar agora essa panela aqui, dos legumes. Porque aqui que eu vou ter a panela escorrida. Ó. Agora aqui eu tô aquecendo a panela bem aquecida. Porque eu vou... A carne... Eu vou... Passando de pouco em pouco pra não dar água e ela dourar. Aí eu tô aqui, ó. Gente, com esse repolho, eu vou cortar e vou fazer também. Gente, já comecei aqui, olha, a dourar, a selar a carne. Não me crucifiquem porque eu tô com essa espumadeira. Essa aqui é só pra me tirar a carne. Eu estou usando a colher de pau. Tá bom? Agora que eu vou selando aos poucos. Resolvi também pegar essa cenoura e colocar no arroz, gente. Pessoal, o bolo, ó. Já sou. Eu faço mil e uma coisa ao mesmo tempo aqui. Porque eu tenho que fazer logo pra terminar logo. Pra mim, daí, embora. Então, já sou o bolo deles, ó. Então, já vai ser pra eles comerem mais tarde no café, no lanche da tarde também. Ó, tá bem fofinho, gente. Farinha de... Farinha integral mesmo aqui, tá? Olha que lindo. É a mesma receita que já tá aí. Eu vou deixar o link. Mais uma tomatinha pronta. Vou faltar uma agora. Esse fundinho aqui, gente, tá todo sabor. Agora, pessoal, vou voltar a carne pra cá. Vou acrescentar o gengibre. Vou acrescentar o gengibre, o alho e a pimenta. Vou deixar dar uma refogada e entrar com pimentão e a cebola. Com o legume. Pimentão e a cebola. E aqui no tempero que tinha aqui da carne, eu coloquei shoyu e molho inglês. Isso é a gosto, tá, pessoal? Gente, agora eu vou colocar o legume. E aí Gente, nossa carne com vegetal já tá pronto. E uma comidinha bem rápida com o que a gente tem aí na geladeira, pessoal. Fazer o refogadinho pro repolho. Vou dar uma dourada aqui. Vou deixar... Dar uma murchada aqui. Vou entrar com um pouquinho de pimentão e cebola que eu tenho ali. E entrar com o repolho. O arroz integral já tá terminando, ó, finalizando. Mas ele já foi velhinho, já foi até almoçar. Aqui eu tô... Tô puxando o alho. O... O geló tá aqui. Eu gosto de cortar assim, ó, em quatro. Vou colocar um pouquinho de açafrão aqui, pra dar uma corzinha, esse geló. E chimichurri também. Pra dar um sabor aqui. E sal. Sal e pimenta. Mas eu não encontrei pimenta aqui. Ó, acabar com esse chimichurri. Um pouquinho. Gente, isso é mesmo tempero a gosto, tá? Ó, agora eu congelo, ó. Sal. Vou pimentar um pouco de água aqui e deixar que os minhas pernas me gabam. O arroz finalmente cozinhou. E coloquei, me dei uma água aqui, pra dar um suorzinho. Vou tampar e deixar cozinhar. Olha, gente, nosso gelózinho pronto. Agora eu vou preparar a minha manita. Então, é isso, pessoal. Ó, vim aqui na minha mãe, preparei uma comidinha, preparei bolo pra eles. Olha aqui, então essas marmitinhas, ó, já vai me valer pra essa semana. Porque só semana que vem, que eu vou fazer compras e talvez eu vou fazer minhas marmitinhas do mês. Ó, deixei tudo separadinho e é isso. Ficou uma delicinha essa comidinha simples e gostosa de fazer, tá bom? Tchau. 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 Tchau.